Eu acho que eu vou morrer. Que nada! Até que cê tá forte, corado aí. Que nada! Eu tô sentindo a morte chegar. Tá vendo, saco? Olha, é tudo pra você. Vige! Quanto dinheiro! Onde é que cê arrumou tudo isso, homem? Foi tudo que eu juntei a vida inteira. Quer dizer que cê nunca casou? Não. Qual é o seu signo, Nhonhão? Eu sou de virgem. É destino. Quer dizer que agora já... De jeito nenhum. É, Nhonhão, a vida é assim mesmo. Cê queria casar, não tinha dinheiro. Juntou dinheiro, agora tem dinheiro e, né, já não dá mais pra casar. Já tá fora de distribuição. Fica com esse dinheiro e faça bom proveito. Deus lhe pague por cê ter escolhido eu pra ficar com o merdeiro seu. Tá aí com tosse ainda, meu Deus. Eu só quero que quando eu morrer... Cê deixe escrito numa pedra assim, ó. Aqui já és um homem que guardou. Guardou. E no fim foi guardado.